você tá com 62 você falou né e e você tá trabalhando para ficar mais leve um pouco tá tudo normal eu tenho um quadril muito largo né sempre tipo então eu quero dar mais uma secada pra bom isso é ótimo saber ó eu vou eu tenho a gente vai colocar você mais uma vez para você fazer eu vou colocar você por 60 dias e vamos ver nesses 60 dias eu vou observar melhor seu corpo eu vou te conhecer melhor você vai no seu dia a dia eu vou ajustando pra você você já falou que não tem cardápio que não tem mais feita principal eu vou dar pra você vou mostrar pra você mais ou menos o que você tem que comer em um cardápio mas você não precisa ficar presa não só pra você entender e você os mais feita principal é também interessante você fazer agora o que você come mais ou menos no dia a dia só pra saber que muitas vezes o que acontece acaba que você perde muito peso você pode até comer um pouco mais pra você começar a ganhar musculatura porém você tem um lance muito mental então você tem que manter o que você tá fazendo que você tá sentindo bem entendeu tem que manter muitas vezes eu mudo uma chavinha pode mudar muita coisa em você então vou te dar alguns exemplos a plataforma nossa nova ela tem muito conteúdo você vai aprender muita coisa você vai ler muita coisa tá diferente do meu programa muito diferente é uma plataforma hoje o programa hoje meu programa custa 3 mil reais mas ele é um ano ele é anual e tem muito conteúdo lá pra você você vai aprender muita coisa então o seu trabalho é um trabalho delicado porque eu quero que você continue fazendo o que você tá fazendo e eu vou modificar algumas coisas nos seus treinos porque eu não quero mexer na sua alimentação porque você já sabe que você tem que comer entendeu talvez com os treinos se você conseguir na academia talvez a gente consiga uma parada maior melhor 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 agora você fazer nisso você tá dois meses já com o mesmo peso talvez você pode só aumentar um pouco em seu treino pra você continuar baixando o peso entendeu então o Guilherme vai te chamar ele vamos te colocar por 60 dias aí tipo assim não dá pra mim saber qual vai ser o seu peso final eu tô olhando assim não sei se você com depois você mandou uma foto de novo eu acredito que mais ou menos assim 56 57 eu acho que se a gente só pensa bem se você perder um quilo por mês daqui pra frente está no peso muito baixo já você vai estar em 5 vamos por 5 meses vai estar com 57 8 900 vai estar com 57 e o que é legal disso vai estar com um pouquinho de mais de massa muscular mais dura mais densa entendeu já que você aprendeu a ter paciência porque o grande problema das pessoas é paciência é o maior problema 99.9% das pessoas sabem que elas têm que fazer elas sabem é comer melhor e treinar só que tem duas coisas ou a pessoa não tem paciência ou ela tem preguiça um dos dois ou os dois juntos aí não consegue ter resultado às vezes a pessoa não consegue seguir uma parada mais que uma semana ou duas semanas entendeu sua mente está em outro lugar então eu quero conhecer você quero ver o que você está comendo e só te dando direção treino por exemplo você pegando os treinos eu não quero mexer muito no seu cardápio é que você vai só te acompanhar mesmo tá bom tá bom tá bom vamos devagarzinho não sei nem o que dizer eu agradeço eu agradeço eu agradeço eu agradeço eu agradeço pelo 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 gata seu tempo aqui com a gente pra fazer um podcast é pô super agradecido mesmo de verdade de coração e e tô mais feliz ainda que você tá ajudando outras pessoas isso aí faz um bem a gratidão é demais porque eu faço isso todos os dias e pô tem gratidão é o que me dá energia gratidão que me dá energia então é todo mundo tem dia bom dia ruim mas se você você sempre pensa no que você tem de bom e você não cobiça outra outra coisa melhor você sente muito melhor então eu sou dia a dia sim que parece que você também é assim cada dia um dia você vai se melhor faz toda a diferença E aí E aí E aí E aí